Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ai Pai, voltemos, juto andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus e vos espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho que eu enrolo e quero voltar, Ele é bom, fiel e justo, Ele é busco e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ai Pai, voltemos, juto andemos, eis o tempo de conversão. E bem-vindos mais uma semana, e nunca é mais quando procuramos sinais do Senhor e da Sua presença. Portanto, nesta caminhada de Quaresma, nesta terceira semana da caminhada de Quaresma, ponhamos-nos a pé, ou a cavalo, ou qualquer que seja a nossa caminhada espiritual, que nos leve à presença do Senhor. E aqui estamos, nesta terceira semana de Lent, um tempo de preparação, e nós somos chamados para começar a walk. E, hopefully, essas reflexões, essas regras e essas regras, e todas as coisas que nós somos convidados para fazer durante este Lenten season, vão nos ajudar a começar a walk. A walk inside of nós, a nossa espiritual walk, that will lead us to care towards one another, will lead us to the wonderful world that will lead us to Jesus Christ. Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão E, nesta terceira semana, somos convidados a refletirmos um pouco sobre o que é que significa a Primavera Espiritual. Estamos rodeados de uma natureza que, nesta altura, começamos a sentir os sinais da Primavera. Começamos a sentir todas as manifestações que nos falam de uma mudança de estação. Que essa mudança de estação também comece nos nossos corações. E agora uma pequena reflexão sobre precisamente isso. Nós olhamos para a natureza à nossa volta e sentimos que alguma coisa está a acontecer. As árvores estão mais verdes. Sentimos que primeiro surgiram as flores amarelas. Agora surgem as flores brancas. Depois vão surgir as flores de todas as cores. E daqui a pouco o tempo já está a mudar. Sentimos que há uma temperatura diferente. Mesmo se faz frio, sentimos que a própria natureza se prepara para uma estação diferente. E esta preparação não pode ser apenas exterior a nós. Não pode ser apenas um impulso, um anelo, um desejo que a natureza sente. A nossa vida também precisa de primavera. Precisamos de acordar o fogo debaixo das cinzas. Precisamos também, depois do inverno, sentir que a nossa vida acorda para aquilo que é essencial. Porque, como dizia Tchekov num dos seus contos, o coração humano é um mar gelado, é um oceano gelado. E pode acontecer que o inverno se prolongue na nossa vida. Numa indecisão, num deixar andar, numa incapacidade, no fundo, de descobrir e de habitar a própria vida, pode acontecer que a primavera, verdadeiramente nunca chega, nunca rebenta em nós. Mas neste tempo de prepararmos os caminhos, comecemos o caminhar para que começamos a sentir os primeiros palpitares da espiritualidade, os primeiros palpitares da primavera no interior do nosso coração. E durante este tempo de preparar os caminhos, estamos chamados, temos chamados, temos chamados, temos chamados, nos primeiros palpitas, nos chamados, And we are aware what's going on around us, but we are called also to be aware inside of our hearts, to let it go of the winter in our hearts, so that the new spring will inhabit, will be part of our lives. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há. Começa a tua oração com alguns momentos para ficar em silêncio profundo, centrando-te na tua respiração. É importante não tentar mudar o ritmo e a profundidade. Tudo o que tens a fazer é dar-lhe atenção. Repara como inspiras e expiras. Dá conta do ar que vai entrando nos pulmões. E depois, também, saindo para a atmosfera, à medida que expiras. Com calma, dá atenção às próximas seis respirações. Let anunça às próximas seis respirações. Música Nesta altura, enquanto respiras, deixa que a tua atenção siga a respiração do teu peito. Em hebraico, as palavras para sopro e espírito, como no Espírito Santo, são as mesmas, ruá. Por isso, imagina-te a respirar no Espírito de Deus e deixa que o centro do teu ser se inunde do calor e da luz do Espírito. Continua a respirar, calmamente, mas deixa que a tua atenção continue com o Espírito no teu coração, descansando aí, nesse lugar de tranquilidade. E nesse lugar de tranquilidade, dá atenção à palavra de Deus, que te chega através das palavras da carta de Paulo. Música Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou e tornou-se assim o pai de muitas nações, conforme lhe foi dito. Assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já visse o seu corpo sem vigor, tinha quase cem anos e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito, isso foi-lhe acreditado, mas também para nós. Será igualmente acreditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Música Nesta leitura da Carta à Igreja de Roma, Paulo convida-nos a considerar o que significa ter fé em Deus. Falo oferecendo o patriarca Abraão do Velho Testamento como exemplo. Já em idade avançada, Abraão foi convidado por Deus a deixar a sua casa e país para um lugar desconhecido, com a promessa de que assim viria a ser o pai de uma grande descendência. Já era velho e a sua mulher já não tinha idade para gerar uma criança. Por um momento, pensa como é que terias reagido se estivesses na pele de Abraão ou de Sara, sua mulher. Sabemos que Abraão, mesmo assim, confiou na promessa de Deus, por mais impossível ou improvável que parecesse. Consegues imaginar-te capaz de confiar assim plenamente em Deus? Já houve alguma vez na tua vida em que tiveste que confiar em Deus quando a situação parecia impossível? Se te lembras de uma altura assim, para um pouco e recorda. O que é que te ajudou ou tornou possível confiar dessa maneira? Paulo compara a fé de Abraão à fé daqueles que confiam na ação de Deus e através de Jesus no seu próprio tempo. Afinal, a vida de Jesus na Terra terminou repentinamente quando foi executado pelos romanos. A situação dos seus seguidores parecia mesmo desesperada. Porém, o Evangelho conta-nos que, ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus trouxe uma vida nova a toda essa situação impossível. De que modo a ressurreição de Jesus afeta a tua fé sobre o que Deus pode fazer e fará por ti, hoje e no futuro. Nós, que somos chamados a ser santos, estamos unidos pela fé em tudo o que Deus fez e continua a fazer, através da vida do seu Filho Jesus. Acreditamos que vive ainda no meio de nós e continua a moldar as nossas vidas em cada dia. Toma alguns momentos agora para falar e escutar Jesus sobre o que Ele pode querer fazer na tua vida neste preciso momento. Se estas palavras encontram lugar em ti, podes terminar esta oração repetindo o pedido que tantas pessoas fizeram a Jesus. Senhor, aumenta a minha fé. Que o Deus da esperança vos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança, pela força do Espírito Santo. Amém. Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Que doar a vida pelo irmão Vós tireis os meus amigos Se seguides meu preceito Amai-vos os outros E vos tenho amados Prova de amor maior não há Quinta estação Simão de Sirene Ajuda Jesus a levar a cruz Porque com a tua santa cruz Porque com a tua santa cruz Remiste o mundo Do evangelho segundo São Lucas Do evangelho segundo São Lucas Quando o iam conduzindo Lançaram mão de um certo simão de sirene Que voltava do campo E carregaram-no com a cruz Para a levar Atrás de Jesus Alguém o ajude? Supliquei em voz baixa E aconteceu Não sei o seu nome Mas é um homem forte Estão a empurrá-lo Para junto do meu filho Como deve ser pesado Aquela cruz Se até ele não está A conseguir levantar-se Vi um ligeiro movimento Da tua cabeça Como se pressentisse A sua presença Não o conheço Mas como gostava De lhe agradecer O que está a fazer Sempre gostaste De olhar cada pessoa Como se fosse única E causaste tantos embaraços A Samaritana Que foi buscar água ao poço As crianças barulhentas E inquietas A mulher que todos Queriam apedrejar O cobrador de impostos Os doentes Os leprosos Os caídos no chão Agora Estás tu caído no chão Humilhado E chicoteado E há um desconhecido Que te ajuda O que é isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, ao longo da minha vida, presenciei tantas mãos prontas a ajudar. Lembro-me da minha prima Isabel, preocupada com os meus passos. Lembro-me de José, sempre tão protetor. Lembro-me dos teus amigos. e peço-te por todos os que aliviam as dores dos outros. As enfermeiras nas enfermarias, os visitadores das prisões, os voluntários que partem, os soldados que defendem os mais fracos. e peço-te por todos os outros. Sexta Estação Verónica enxuga o rosto de Jesus Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo. Do livro do profeta Isaías Não tem aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia que nos leva a apreciá-lo. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, familiarizado com o sofrimento, como alguém diante do qual se esconde o rosto. Quando perdi o teu olhar, procurei sair dali, correr para uma curva seguinte, onde sabia que te podia ver de novo. Comigo estão outras mulheres que me amparam no caminho e choram as minhas lágrimas. Os cabelos de Verónica brilham ao sol e percebo que conseguiu avançar, roubar um pequeno espaço por entre a multidão. Vejo que te limpa a cara com um pano branco. A pureza daquele branco A pureza daquele branco lembra-me o dia em que te encontrámos no templo, sentado entre os doutores. Tinhas doze anos, uma túnica imaculada e falavas tão bem, filho. Quase me zanguei, mas foste tão claro. A minha casa é a casa do pai. E todos te escutavam e olhavam com respeito. Hoje, todos te viram a cara e só ouço palavras de escárnio e condenação. A CIDADE NO BRASIL Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nem sempre foi fácil ficar para trás, a ver as outras mulheres a lavar-te os pés, a limpar-te a cara, a servir-te a comida. Mas, na verdade, tu não és meu. Ajuda todas as mulheres que vivem de joelhos. Cultivam a terra, dão de comer aos filhos, acordam de madrugada, cuidam de casas esburacadas, vestem as roupas mais gastas, sorriem para os filhos, sossegam os maridos, ficam para trás. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Vós sireis os meus amigos, se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros, e vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. E aqui, quando nos encontramos, no final deste episódio, de prepararmos os caminhos, espero que nos possa ter ajudado, a pararmos, a refletirmos, a meditarmos, nesta primavera espiritual, a primavera do nosso coração. Que tenha uma boa semana, e então, até para a semana. Em este episódio, we hope that helped us to pause, to slow down, to breathe, and to discover there is a spring coming up that will grow from within, that the tree of life inside of our heart will start to grow, and will start to help us to prepare the ways of the Lord. Have a great week, and God bless us. Amai-vos uns e os outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.